Aqui é minha pequena filha, só tem 29 anos de idade, ajudando pra curar aqui. Vamos ver se ela vai achar um milhão de dólares aqui no chão. É mais rápido um pouco. Abre mais. Abre mais. Pode, só vai ficar dentro da água Por cima da água Vai, chega perto lá Deixa eu acabar Passa de novo, vai Aqui, já achei Vai, continua passando Vai, passa Deve estar encostando na areia Vai mais para trás Vai, chega mais perto Vai, passa Vai, passa Não, não encosta não Vai, passa Deixa eu ver Deixa eu acabar Vai, passa lá Passa lá, vamos ver Passa aqui Chega mais perto Sei lá, é um arame, eu acho Arame de champanhe É, arame de champanhe Deve ter um arame de champanhe Deve ser um arame que vai Deve ser um arame que vai Não, deve ser um arame que vai tem uns que dá pra usar na água esse daí ele esse a parte eletrônica dele se molhar estraga ó um cirizinho morto ali vai passar no asso que a lei vai não parou Aonde? Tá sim. Nossa lá, vamos ver Vai indo aí Vai, peraí, peraí Olha, um real Outra moeda de um real Vai, passa, vamos ver se não tem mais, passa Peraí, deixa eu tirar o lá que caiu da minha mão aqui, vai Passa Continua Você achou, mas é meu, tá Foi eu que investi Na bola, na bola Aqui, capa ali E aí Mas pra cá Mas pra cá Peraí, tira, tira Isso aí, tá É, sumiu Sua péssima cavadora Tá por aqui Tava só de leve Aqui, ó Vai com a mão agora Outra Outra moeda, aí Mostra aqui Segura ela aí Tem mais aqui, não, tira a pazinha Beleza, mais uma moeda Peraí Não, só isso Deixa eu parar aqui Aqui, ó Tira aqui, ó Ah, outra tampinha Tira elas aí Tem mais alguma coisa aí, ó Outra tampinha Então vamos lá Vamos procurar mais Tampinha Acho que a chuva tá aumentando Muita Tira, tira Tava aqui Tira 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 mita Não é melhor, não é? Eu não faço. Fácil, fácil. Cabe aí pra nós Devagar porque pode cortar a mão Bem aqui Mais aqui Pera aí Sai pra lá Aí em cima Moedinha Bem velhinha Mas guarda ela aí Deixa eu pôr aqui no bolso que eu vou juntar com as outras Hoje é o dia das moedinhas antigas Antiga não, né? Não tá velhinha porque tá Caída aqui muito tempo Mas é moeda de real Devagar, olha lá pra mim Devagar, cuidado com a mão Deixa eu ver de novo Ah, eu acho que é tampinha É tampinha Não continuaremos aqui Continuemos Hoje aqui tô com a minha filha me ajudando Mas tá um pouco difícil Mas mesmo assim a gente achou algumas coisas aqui dentro Tá muito sujo aqui Pra outro lugar Outro tapinha aqui Vamos lá Se aparecer alguma coisa interessante A gente volta Olha pessoal Tinha dado uma parada Pra dar uma descansada Agora tô de volta aqui na praia Vamos procurar aqui de novo Ver se encontra alguma coisa Mais cedo Tinha encontrado poucas coisinhas Alguma moeda Bastante sujeira Bastante lacre Já começou a picar aqui Deixa eu ver O que pode ser isso aqui Vamos olhar Precisando de uma GoPro Porque Com o celular Difícil Estar segurando o celular E procurando ao mesmo tempo Lacre também Vamos guardar o lacre aqui Vamos continuando Vamos ver aqui Pode ser Vem aqui Vem aqui Vem aqui Alumínio Vou procurar mais Olha só pessoal O que eu achei aqui Não tava nem gravando na hora Porque eu já tava indo guardar aqui O Detector Eu cavei Tava fundo Tinha desistido de gravar Porque Eu achei que era mais um lacre Eu vou botar aqui Um Um anel Primeira vez que eu acho Alguma coisa aqui Parece que é um anel de cobre Tá vendo Não sei o que pode ser Vamos ver Quando chegar em casa Eu vou olhar direito Mas Já valeu a pena Depois de Três dias Já tentando aqui É a primeira vez Que eu acho alguma coisa Eu achei moedinha Também Um real Eu achei umas três moedas Um real Algumas de cinco Dez e oitavo Mas é a primeira vez Que eu acho um anel Ótimo Vamos tentar procurar Mais coisas aqui Valeu Um pedacinho de lato Vê se é uma tampinha Tá muito velha aqui Olha o tamanho do ferro Tirar aqui do meio Pra o pessoal não pisar Bom pessoal Eu vou parar por aqui Eu já tô aqui desde manhã Gravei um vídeo mais cedo E tô gravando esse outro agora Que a minha filha me ajudou Lá no início E aí eu achei Algumas coisinhas Primeira vez que eu acho Alguma coisa mais interessante Encontrei Um anel Eu acho que é um anel Grandão Estranho Não sei Eu acho que é de latão Então Vou parar por aqui E depois eu mostro O que foi que eu encontrei aqui Claro Como sempre Encontrei muito lacre Muita tampinha Ferro Tudo isso Eu não vou mostrar Porque não faz sentido Eu tirei Coloquei no lixo Então é isso Assim que eu puder Eu coloco aqui As coisas que eu encontrei Valeu Bom pessoal Eu encontrei Essas coisas aqui hoje Prego Essa rolha aqui Com prego na ponta Não entendi o que é Duas moedas de um real Moedas de cinco centavos Eu já tô um pouco desgastado Muitas tampinhas Que é a parte que eu fiquei Hoje da praia É uma parte Tem pouco Poucas barraquinhas Então as tampinhas Estão um pouco mais velhas Tá vendo Também encontrei Tampinhas novas Bastante lacre E isso aqui Que eu não sei O que é direito Parece um anel Mas é muito grande Tá vendo Muito maior do que meu dedo Parece que é de latão Ou de cobre Não sei Não tem nada escrito Aqui dentro Já olhei Não consegui ver Nenhuma inscrição Nem nada Mas tá aí Se alguém souber Parece cobre Não sei se é cobre Ou latão Tá Mas é isso Que eu consegui encontrar hoje Foram algumas horas De pesquisa Aqui na praia E mais tarde À noite Eu provavelmente Vou fazer Um outro vídeo Porque eu vou sair De tentar fazer Uma caçada noturna Ver se eu encontro Alguma coisa diferente Durante a noite Aí eu vou poder Chegar mais próximo Da onde o pessoal fica Nos quiosques Porque aí não vai ter Pessoas lá Nas mesas Eu posso pesquisar Mais perto Tá Então é isso aí Muito obrigado Se inscreva no canal Comente aí Curta esse vídeo Para ajudar a divulgar E é isso aí Valeu Obrigado Tchau